Mãe Vaqueiro O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda bebezinha O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e de mantelo, pelo teu E você dançando a noite e tudo Eu perdi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e de mantelo, pelo Eu e você dançando a noite e tudo Eu perdi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Mas amar você, você me amar Mãe Vaqueiro O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda bebezinha O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem Um bar perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e de mantelo, pelo teu E você dançando a noite e tudo Eu perdi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e de mantelo, pelo Eu e você dançando a noite e tudo Eu perdi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Alô, Dário Laurindo Arão Arão Produção, empresa do Vaqueiro Assim, Laurindo O quando a senhora não apertar Lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor, transas no carro Pra saciar um desisto Desisto de te procurar Em cada esquina É que passei de este rimas Que nunca contei pra ter Gira o sol, veja o sol Dava pra sentir por todo o corpo Era amor Tornudou E o tempo puro Era amor Tornudou E o tempo puro Eu confesso que não te escutei Em todos os versos Que tênis e o sabor Já passou Fracassei Eu confesso que não te escutei Em todos os versos Que tênis e o sabor Já passou Fracassei Não nasci pra o amor O quando a senhora não apertar Lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor Transas no carro Pra saciar um desisto Desisto de te procurar Em cada esquina É que passei de este rimas Que nunca contei pra ter Gira o sol Gira o sol Gira o sol Dava pra sentir por todo o corpo Era amor Tornudou Tornudou E o tempo puro Era amor Tornudou E o tempo puro Eu confesso Eu confesso que não te escutei Em todos os versos Em todos os versos Que tênis e o sabor Já passou Fracassei Não nasci pra o amor Isso é mano em vaqueiro A verdade é que não era pra ter Acontecido nada entre eu e você Mas aconteceu E agora eu Não consigo ficar sem pensar E sem querer Me passar aí Preciso te ver Só consigo dormir Se for com você Se for com você Ao menos hoje Hoje Eu queria te ver Aquela noite Só nós dois Não consigo esquecer Ao menos hoje Hoje Eu queria te ver Aquela noite Que só nós dois Não consigo esquecer A verdade é que não era pra ter acontecido nada entre eu e você Mas aconteceu e agora eu Não consigo ficar sem pensar e sem querer E passar aí, preciso te ver Só consigo dormir Se for com você Ao menos hoje, hoje eu queria te ver Aquela noite, só nós dois não consigo esquecer Ao menos hoje, hoje eu queria te ver Aquela noite, só nós dois não consigo esquecer Pra tocar na vaquejada e no seu coração Conheci uma morena de um metro e sessenta E fui nessa vaquejada que me apaixonei Da arquibancada, ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Conheci uma morena de um metro e sessenta E fui nessa vaquejada que me apaixonei Da arquibancada, ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Conheci uma morena de um metro e sessenta E fui nessa vaquejada que me apaixonei Da arquibancada, ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Acertaram com o pai do El Alza Local 14, essa é Babalé Sato Babalé Sato Atualizei Andrade da Lourde, atualizei Andrade da Lourde Eu tô tipo Hollywood, então se prepara Tu gosta quando eu te pego de quatro danada Vem por cima, cavalgando, não para, não para Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Alô, Caio Pé com a cerveza, alô, Claudinho Nobre Claudinho Nobre, é de série Eu tô tipo Hollywood, então se prepara Tu gosta quando eu te pego de quatro danada Ou vem por cima, cavalgando, não para, não para Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba Ou de um jeito diferente, então cê tá com a raba Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ou se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima na xereca Toma, toma Alô, Abel de Pátria, na minha Paraíba Se bora, filho, se bora Alô, Jonathan Sobreira, alô, Peixinho Manda o peixe pra não, meu filho Marapaíba Bota pra tocar no Maranhão, vendo forte Damião, bora Isso é um amém Postura não te vi Mas tu quebrou me amarrar Viajei no teu shortinho A cara de malvada Já que ouçimou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, baby Grande que eu vou te dar Mas não vai se envolver Mas não vai se envolver Não vai se envolver Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile Que amanhã é tchau, baby Grande que eu vou te dar Mas não vai se envolver Mas não vai se envolver Sem lovezinho Sem lovezinho Sem lovezinho Sem lovezinho Sem lovezinho Eu só quero fuder Sem lovezinho Já não te vi, mas tu quebrou me amarra Viajei no teu jardim, a cara de malvada Se aproximou de mim, como bem não quer nada Eu só falei assim, não vai se apaixonar Que eu só quero fuder, sarra, sarra Que no baile que amanhã é tchau, baby Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sei lá o vizinho Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra, que no baile que amanhã é tchau, baby Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Vai ser bota, bota, sei lá o vizinho Sem lá o vizinho, sem lá o vizinho Que eu só quero fuder, sem lá o vizinho Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Acertaram de novo esse trio é parada dura Alô, Filipe Amorim, alô, Caio DJ, alô, Caleb Capitão Caleb Capitão Nessa bota, bota, sim Todo dia passa uma pessoa na minha cama Mas tem uma saudade que não passa O celular tá cheio de contato Mas tem um que se destaca Porque tem um beijo foda que é difícil de esquecer Porque ela é um plano que faz qualquer plano via B Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena E se te ligasse agora Você largava a parra na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena E se te ligasse agora Você largava a parra na hora E se falasse mano Você falava bora Em nome de Nari Lauri Todo dia passa uma pessoa na minha cama Mas tem uma saudade que não passa O celular tá cheio de contato Mas tem um que se destaca Porque tem um beijo foda que é difícil de esquecer Porque ela é um plano que faz qualquer plano via B Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena E se te ligasse agora Você largava a parra na hora Todo mundo tem aquele esquema Ou aquele erro que vale a pena E se te ligasse agora Você largava a parra na hora E se falasse mano Você falava bora Alô tudo cedês Alô viu que vídeo musicais Pra balançar viu Carcinha Sentimento Mano Apaga essa história Está ficando feio Você não me supera Nem vive direito Pra que tanto indireta Seja mais discreta Isso só desperta Sentimento Deixa de se passar Já passou da hora Da gente voltar Deixa de se passar Já passou da hora Da gente voltar E dá pra ver no teu olhar Quando beber mais uma Você vem me procurar Ninguém mata a saudade Que só eu posso matar Virar mais uma dose Vê se vem me procurar E dá pra ver no teu olhar Quando beber mais uma Você vem me procurar Ninguém mata a saudade Que só eu posso matar Virar mais uma dose Vê se vem me procurar Essa saudade Só o vaqueiro Só me mata Alô Andrade Da Lopes Aramara Produção Empresa do Vaqueiro Fiquei na Biela Vai lançar Alô Armando Carneiro Veio Garanhão Lava queijado Suba Apaga essa história Está ficando feio Você não me supera Nem vive direito Pra que tanto indireta Seja mais discreta Isso só desperta Sentimento Deixado se passar Já passou da hora Da gente voltar Deixado se passar Já passou da hora Da gente voltar E dá pra ver no teu olhar Quando beber mais uma Você vem me procurar Ninguém mata a saudade Que só eu posso matar Virar mais uma dose Vê se vem me procurar E dá pra ver no teu olhar Quando beber mais uma Você vem me procurar Ninguém mata a saudade Que só eu posso matar Virar mais uma dose Vê se vem me procurar Bota pra balançar Alô, eu de São João Eventes Alô, Pedro Sinez Pedro Sinez Pra balançar Alô, Anderson O Anderson é diferente Vai o Anderson